no timbre da tua voz, me parece que você é daqueles que vai passar do 100. Me parece. Eu conheci a dona Filomena e eu acho que você puxou para ela, você deve passar do 100. E eu queria te dizer que é uma alegria, uma alegria imensa, Eduardo, estar falando com você. Uma coisa que parece uma profissão de fé, essa tua dedicação pela renda básica, sabe, no nosso país e no mundo. Porque cada vez mais, Eduardo, está ficando claro que a renda básica deixou de ser uma ideia do Eduardo Suplicy e ela passou a ser uma necessidade da humanidade. E quanto mais houver avanço tecnológico, mas vai ter pessoas que precisam do Estado para cuidar dessas pessoas. Mas eu não queria falar disso agora, não, porque nós temos muito tempo para falar. Eu só queria dizer às pessoas que estão acompanhando esse dia do teu aniversário, Eduardo, dizer que eu tive o prazer de te conhecer logo que eu fui eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em 1975. Naquele tempo, você tinha uma coluna na Folha de São Paulo, e você era o economista que eu seguia. Você era o economista que escrevia as coisas que a gente utilizava no sindicato para fazer discurso na porta de fábrica. E eu tinha um companheiro chamado Oswaldo Cavinato. Você conheceu ele? Ele era do Partido Comunista, ele foi preso na época que prenderam o Vardimierzog, ele era meu assessor. E ele um dia me convidou para ir em Santo André, na Fundação, onde ele estudava, para assistir uma palestra de quem? Uma palestra do Suplicy. E aí eu fiquei encantado com a oportunidade de poder assistir uma palestra do Suplicy. e na minha cabeça, Eduardo, participar de uma faculdade, num curso de economia, todo mundo me dizia que eram os cursos de economia que tinha mais gente de esquerda, mais gente progressista, e eu fui lá totalmente à vontade. Não sei se você está lembrado, você chegou, eu não lembro o nome do professor, também não quero lembrar. E aí o Suplicy começou a fazer a palestra, e daqui a pouco o Suplicy parou e pediu para fazer a pergunta. E eu fui fazer uma pergunta para o Suplicy. Uma pergunta boba. Sabe? Aí, para minha surpresa, o professor, sabe, não deixa o Suplicy responder, ele pega a palavra e fala que eu tinha que sair da sala porque eu era comunista, eu não podia ficar na sala. foi uma coisa constrangedora. Eu me lembro muito bem. Eu tinha falado da... E como é que o Brasil estava crescendo tanto, mas com forte concentração de render e rendimento. E eis que... Porque... E daí eu disse assim, olha, se vocês se tornarem um dia ministro da economia, como Antônio Delphi Neto, Roberto Campos e outros, vocês precisam estar dialogando não apenas com os empresários, como fazem os ministros da época, mas também com os trabalhadores que serão afetados pelas decisões de política econômica. Também falei de seis anos, seis meses antes, eu tinha visitado a China, onde nos tempos ainda da Revolução Cultural, e ali muitos trabalhadores tinham ingressado na universidade. Então, essas coisas... E daí eu... Terminada a palestra, você faz aquela observação e pergunta, e o professor lá atrás, o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui presente um perigoso líder sindical. E você, então, ficou um pouco sem graça, saiu da sala, o Devani Ribeiro estava junto, mas você esperou acabar a aula, depois que eu acabei de responder as perguntas, e no pátio ficamos conversando bastante. E daí você me disse, Eduardo, apareça lá no sindicato, vamos continuar a conversar. e aí muitas vezes eu passei a visitar você e os seus companheiros lá, o Wagner Ribeiro, o Devani, o Jamabon e tantos outros, e conversamos bastante, a ponto de, quando chegou 1978, e tinham indicado meu nome para ser candidato a deputado estadual pelo MDB, você aceitou fazer um diálogo comigo na Barão de Tapetininga, no Calçadão, em frente à Livraria Brasilense. Eu estava lançando um livro denominado Compromisso de Antigos da Folha. E eis que, então, você e o Afonso da Silva, do Sindicato dos Padeiros, e mais umas 300 pessoas em torno de três cadeiras que pusemos ali em frente à Livraria Brasilense, e foi nesta oportunidade, segundo o secretário de Relações de Trabalho que estava assistindo, ele disse, olha, naquele diálogo foi a primeira vez que o Lula elaborou sobre a proposta da formação de um partido dos trabalhadores. E esse diálogo está registrado no meu livro que você tem em renda de cidadania a saída é pela porta. Então... Eduardo, eu queria começar por esse fato, porque as pessoas saberem que nós nos conhecemos de fato em 1975, o PT só nasceu em 80, mas antes do PT nascer nós tivemos várias reuniões, porque você era uma referência para nós no sindicato quando se tratava de discutir economia. Depois você foi eleito deputado pelo MDB, deputado estadual, nós tivemos uma boa relação enquanto você é deputado, eu ia muito lá, tinha o Geraldinho Siqueira, tinha o Serginho do Santo, tinha o Marco Aurélio Ribeiro, tinha o Almir Pazianotto, aquele imposto que todo mundo virou muito amigo, né, tinha... foi um momento muito, 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 muito importante na minha vida que contribuiu para consolidar a nossa relação de amizade que perdura até hoje. Então, de 75 até agora, Eduardo, já faz 50 anos quase que nós temos uma boa relação de amizade e quando eu vou viver 120 anos, você vai viver 130, ela vai durar ainda mais com 45 anos, tá? Então, eu queria dizer isso para os nossos companheiros que estão acompanhando esse dia maravilhoso em que o Suplicy está completando 80 anos de idade, bem vivido, uma história belíssima, uma história invejável. Eu lembro que quando eu fui candidato a governador em 82, eu tinha uma frase que eu falava na campanha que eu achava que era bonita, que eu gravava na televisão, eu dizia assim, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-engraxate, ex-tintureiro, ex-toneiro mecânico, ex-sindicalista, ex-preso político, um brasileiro igual a você. E aí o pessoal que ela conta, falava assim, ninguém quer ser tudo isso que você foi, eu não queria ser igual o Suplicy, bem formado, altamente preparado. Então, Eduardo, é o seguinte, dito essa coisa no início, eu acho que era importante que as pessoas, sobretudo as pessoas mais jovens que estão acompanhando o Suplicy, as pessoas que ainda não leram os livros do Suplicy, saibam de uma coisa, o nosso querido companheiro Suplicy é formado em administração de empresa pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, PHD em Economia pela Universidade Estadual do México, Estados Unidos, professor universitário na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, professor de Economia na Stanford, doutor honoris causa, sabe, na Universidade Católica de Lovana, Bélgica, e o Suplicy é o seguinte, veja, vocês que querem ser candidato a alguma coisa, imagina o Suplicy, olha, esse jovem, bem formado, filho da dona Filomena, veja, esse menino, ele foi eleito deputado estadual em 78 pelo MDB, ele foi depois deputado federal em 82 pelo PT, foi candidato a prefeito pelo PT em 85, foi candidato a governador em 86, eleito vereador em 88, eleito senador em 90, reeleito senador em 98, reeleito senador em 2006, nomeado secretário de Direitos Humanos na Prefeitura de São Paulo e agora vereador eleito em 2016. Se alguém quiser seguir uma carreira política bem-sucedida, é só pegar a história do Suplicy que vocês vão perceber como é possível fazer política com defesa, como é possível fazer política com ética, e eu posso dar um testemunho na minha relação com o Suplicy. Eu poderia, Suplicy, dizer, isso não é elogio, não, é uma constatação, eu acho que pode ter um ser humano com uma alma igual a do Suplicy, com um coração igual a do Suplicy, mas eu duvido que exista alguém melhor, mais solidário, alguém mais companheiro, alguém mais leal na relação. Esse é um testemunho, Eduardo, de alguém que tem muitos anos de relação com você e eu sempre soube admirar a tua preocupação com os mais pobres, com os desafortunados, com aqueles mais necessitados. ou seja, se a gente estivesse numa festa, se a gente estivesse num comício, se a gente estivesse num ato público qualquer, o Eduardo, o Suplicy sempre ia dar atenção para aquela pessoa que mais estava necessitada, às vezes que estava sozinho, às vezes que estava mais mal vestido. E por tudo isso, Eduardo, essa constatação que eu fiz é para te perguntar o seguinte, quando foi a primeira vez que te veio na cabeça a ideia da renda básica, de que era possível criar um programa de renda básica no Brasil? Primeiro veio a ideia da garantia de uma renda através de um imposto de renda negativo, quando eu estudava lá nos Estados Unidos, em Michigan, depois em Stanford e tudo, porque naquela época um número muito grande de economistas fizeram um apelo ao Congresso norte-americano para que se estabelecesse uma... Era o tempo de Richard Nixon, presidente, que se estabelecesse a garantia de uma renda mínima. Nixon chegou a chamar o Daniel Patrick Monningham, que havia sido um auxiliar dos programas de combate à pobreza de John Kennedy e Lyndon Johnson, para formular uma proposta e ali se desenvolveu. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu interagi bastante com o economista Antônio Maria da Silveira, que tornou-se meu amigo, e ele foi o primeiro a escrever na Revista Brasileira de Economia uma proposta de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Eu muito interagi com ele e quando eu tornei-me senador pela primeira vez pelo PT, aí teve um episódio que acredito você vai se lembrar, porque eu era o início de 91, eu ainda iria tomar posse e teve um seminário, uma reunião no Instituto Cajamar que da CUT, Central Única dos Trabalhadores e do PT sobre Políticas Econômicas e eis que eu então tirei uma carona como é que chamava o carro? Um jipe branco que eu tinha usado na campanha até e ao longo da viagem eu fui explicando a garantia de uma renda mínima para você e você olha uma boa ideia pode apresentar sim e daí em abril de 91 depois de eu ter explicado lá para a CUT e a direção do PT daí teve um pouco mais adiante numa das primeiras reuniões abridas coordenadas no Congresso Nacional pelo José Graziano o pai do José Graziano o José Gomes da Silva e eu estavam presentes eu era o único senador e tinha oito deputados e tal e eis que eu apresentei a proposta e o José Gomes da Silva falou isso é um ovo de Colombo e tal e daí recebeu o parecer favorável do Maurício Soares que depois foi ministro do Supremo para instituir ao longo de oito anos toda pessoa adulta se não recebesse na época 45 mil cruzeiros 150 dólares por mês Eduardo Oi não era Maurício Soares é Maurício Correia Maurício Correia exato obrigado Maurício Soares era o prefeito de São Bernardo Maurício Correia obrigado e aí ele deu um parecer entusiástico o projeto foi aprovado por praticamente consenso só três abstenções em 16 de dezembro de 91 mas aí eis que certo dia o Walter Barelli que era o coordenador do seu programa Paralelo convidou cerca de 50 economistas simpáticos ao PT para uma reunião em Belo Horizonte naquela ocasião eu e Antônio Maria explicamos a garantia de renda mínima e o professor José Márcio Camargo da PUC do Rio de Janeiro até hoje ponderou Eduardo é uma boa ideia garantia da marrenda mas seria importante começar pelas famílias carentes desde que as suas crianças estejam frequentando as escolas porque se não frequentarem a escola chegam a idade adulta sem saber o necessário para uma remuneração um trabalho que lhes dê uma boa remuneração então se provermos a garantia de uma renda mínima desde que as crianças estejam indo à escola estaremos contribuindo para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza e aí ele escreveu na Folha sobre isso em 1991 1993 e então surgiram as propostas de Cristóvão Buarque José Roberto Magalhães Seixeira e tudo que veio a ser o Bolsa Escola o Bolsa Alimentação o Auxílio Gás e quando você eleito presidente lançou o Fome Zero José Graziano da Silvia estava lá em Acauã em Guaribas quando ele apresentou a instituição do cartão alimentação 50 reais para só ser gasto em alimentos e eis que em outubro daquele ano 2003 você racionalizou e unificou esses quatro programas no que veio a ser o Bolsa Família pelo qual você tem um mérito extraordinário porque todos os relatórios da ONU do Banco Mundial colocam o Bolsa Família como um exemplo notável de erradicação de erradicação da pobreza porque de 3 milhões e meio de família em dezembro de 2003 passou para 14 milhões e 270 mil em 2014 e os índices de desigualdade de pobreza extrema foram diminuindo ano a ano e mais e mais eu fiquei persuadido conversando com interagindo com professores como Felipe Vampares e outros no mundo todo que melhor será o dia que tivermos a renda básica incondicional universal e aí apresentei e felizmente coube a você 8 de janeiro de 2004 ser o presidente que sancionou uma lei a primeira lei aprovada por um congresso nacional que institui ainda que por etapas a critério do poder executivo a renda básica de cidadania que um dia vai ser universal Eduardo já que você falou tanto eu fiz só uma pergunta você falou quase que todo o programa inteiro de perguntar eu queria aproveitar aproveitar para ler para você uma carta de uma pessoa que você sempre admirou sabe eu vou ler a carta nesse momento em que voto excelência soluciona a lei de renda básica de cidadania quero expressar ali minha convicção de que com essa medida nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária com frequência o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo agora com esse ato que é fruto do cisismo e da ampla visão social do senador Eduardo o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e ademais aprovado pelos representantes do seu povo Celso Furtado janeiro de 2004 Fábio não sei se você está lembrado dessa carta muito lembrada foi lida na aprovação do projeto ela deve estar no teu livro está no meu livro Júlio eu me deixo muito contente de lembrar pessoas como o Celso Furtado deixe-me lembrar também outro grande pensador brasileiro autor de Geografia da Fome Geopolítica da Fome Josué de Castro eu estava com você em Recife o prefeito João Paulo com quem eu estive na semana passada por uma live falando da renda básica e lembrei do episódio tão bonito de homenagem a Josué de Castro estava presente a filha dele e eis que Josué de Castro faria 100 anos de idade e então havia um coral de meninos e meninas dos bairros pobres de Recife e Olinda que começaram a cantar e você ficou de olhos lacrimejados eu vendo meu burro meu jegue um cabalo nós o amamos São Paulo viver ou morrer pois logo aparece feliz fazendeiro por pouco dinheiro lhe compro quem tem ai meu Deus faz pena um artista tão forte e tão bravo viver como escravo no norte ou no sul e Josué de Castro em 1956 da tribuna como deputado federal disse eu defendo o direito de todos receberem o mínimo para sua sobrevivência como um direito de ser brasileiros portanto Celso Frutado e Josué de Castro grandes pensadores brasileiros foram entusiastas dessa proposta que foi objeto da da sanção da sua assinatura só que faz 17 anos e só que agora uma ótima notícia acredito que você já saiba o supremo tribunal federal decidiu que o governo federal precisa regulamentar a lei e deu prazo até dois dois mil e vinte dois para estar regulamentando a lei isso por causa da iniciativa do defensor público do Rio Grande do Sul em nome de um morador de rua 51 anos Alexandre da Silva português epilético que estava recebendo só 89 reais do Bolsa FEMIA e o defensor público do Rio Grande do Sul diz que conforme a lei ele tem que ter o direito para a renda básica de cidadania eu acho Eduardo eu acho que nós vamos viver prazer acontecer isso em 2022 obviamente que o povo brasileiro vai ter que acompanhar com muito carinho porque a a a eleição de 2022 ela passa efetivamente pela construção do Brasil que o povo brasileiro tanto sonha tanto almeja e que às vezes não consegue tornar realidade veja eu tenho clareza Eduardo que nós conseguimos fazer a mais forte política de inclusão social que esse país já conheceu e que que foram feitas estão desmontadas significa que a gente vai ter que ter todo um trabalho eu acho que hoje a questão da renda básica já está consolidada na cabeça das pessoas eu acho que será necessário menos discussão do que já foi feito até agora pra gente poder garantir mas sinceramente garantir de verdade o direito das pessoas poderem tomar café almoçar e jantar todo dia das pessoas poderem viver com dignidade com dinheiro sabe garantido pelo Estado brasileiro sabe o Estado não produz nada o Estado arrecada do próprio povo brasileiro então é importante que a gente tenha dimensão de que chegou a hora e a vez da gente fazer justiça nesse país eu sinceramente estou convencido que o PT já está maduro eu acho que a sociedade brasileira está madura ainda tem muito preconceito Eduardo mas a gente vai conseguir vencer esses preconceitos instituir o direito de nunca mais a gente assistir uma pessoa sabe ir dormir com fome ou uma criança levantar sem ter um copo de leite um pão com manteiga para tomar eu tenho certeza que nós vamos chegar eu e você eu tenho 75 anos eu tenho 80 nós vamos assistir esse Brasil ser um país muito mais justo e eu acho que tanto aqui do Lehman Brothers de 2008 quando os governantes do mundo não mediram nenhum esforço para gastar trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro não mediram nenhum esforço para gastar trilhões de dólares vai custar muito menos uma política de renda básica para que as pessoas sobrevivam muito menos do que foi utilizado para salvar o sistema financeiro e agora com o Covid-19 outra vez sabe por tudo que foi a desgraça que está passando a humanidade eu acho que nós estamos convencidos que está se consolidando cada vez mais a necessidade de todos os governantes do mundo botarem na cabeça que nós precisamos criar um sistema de distribuição de riqueza que garante às pessoas uma renda para sobreviver é obviamente que nós temos que levar em conta a situação econômica de cada país mas quando eu deixei a presidência Eduardo eu visitava vários países pobres da América do Sul e da África falando da questão do Bolsa Família da questão da renda e eu dizia sabe não precisa ser um país que tenha todo o dinheiro se você não tem 10 coloque 5 35 coloque doido o que precisa efetivamente é que o pobre esteja colocado dentro do orçamento da União na hora que for fazer o orçamento na hora que for dividir o bolo arrecadado os pobres tem que estar na fila e não em último lugar eles tem que estar em primeiro lugar para que a gente não se esqueça deles então eu acho Eduardo que você precisa a partir de agora com 80 anos com energia de 30 sabe eu espero que você continue com o mesmo fôlego com desculpa falar uma bobagem aqui o mesmo tesão pelo renda básica que você sempre teve porque você sabe que nós temos que temar brigar defender falar repetir todo santo dia até a gente convencer os incautos de que esse país tem condições de melhorar a vida do seu povo Eduardo então eu acho que o teu nome nessa história é importante que o PT é importante que a sociedade brasileira sabe que pensa de forma mais humanista leve em conta todo o trabalho que você tem feito nesses 40 anos ou seja é uma eu sinceramente às vezes eu fico com inveja sabe como é incansável a figura humana Eduardo do Suplicy para defender uma coisa que ele acredita acho que se todo mundo tivesse a tua disposição de acreditar numa coisa e defender certamente o mundo já seria muito melhor eu acho Eduardo que é o seguinte você tem muita tarefa ainda pela frente eu acho que você deve continuar viajando o Brasil sabe eu logo logo vou começar a viajar o Brasil acho que uma coisa importante ainda você fazer muitas viagens a gente viajar junto para você mostrando para a pessoa que é possível nós temos que provar que economicamente é possível nós temos que parar com essa bobagem de toda vez que a gente fala no pobre a gente fala não pode gastar não pode gastar não pode gastar não pode gastar e tudo que é por rico é investimento o pobre é gato por rico é investimento como na verdade o melhor investimento que um governo faz é cuidar do seu povo para que ele possa ter acesso às coisas necessárias à sobrevivência humana então Eduardo é o seguinte eu queria que você falasse um pouco você já viajou alguns países para discutir a questão da renda básica em quantos países você já foi e quais foram os melhores exemplos que você viu inclusive eu queria que você falasse do Maricá da nossa Maricá da cidade do Rio de Janeiro que você também já esteve lá estive lá estivemos juntos era novembro de dezembro de 2015 eu fiz uma palestra aqui em São Paulo sobre direitos humanos e a renda básica quando eu terminei nosso querido Washington com a quaprefeita de Maricá disse ah eu quero aplicar renda básica ali em Maricá e então ele já tinha iniciado um programa de transferência de renda com a moeda social Mumbuca começou a passo primeiro passo em 2016 10 Mumbucas por mês a mais além da renda transferida tipo quero o programa Mumbuca depois em 2017 20 Mumbucas em 2019 dezembro já para mais de um quarto da população 42 mil pessoas e 500 passaram a receber 130 Mumbucas por mês até 2024 todas as pessoas residentes em Maricá que algo entre 160 e 200 mil pessoas estarão recebendo já na forma universal e incondicional para todos ali residentes há três anos ou mais e eu quero lhe dizer Lula primeiro aceito com o maior prazer o seu convite de eu estar logo que terminar essa pandemia visitando os mais diversos estados e municípios brasileiros eu fiz só para você ter uma ideia desde 23 de março quando começou a pandemia essa quarentena aqui de casa tais como esse diálogo que nós estamos sendo eu fiz 632 diálogos com mais de com 22 estados onde dos 24 e mais o distrito federal mais 170 municípios partidos PT pessoal PSD PL PDT PCdoB PSB republicanos podemos na verdade vereadores e prefeitos de todos esses partidos e felizmente lá no congresso nacional formou-se em 2019 a frente parlamentar em defesa da renda básica praticamente e eu tenho sim visitado queria até lhe falar você visitou o Quênia acho que foi em 2008 e fez um discurso ali memorável e eu estive com a Mônica Dallari por oito dias em janeiro de 2019 visitando as vilas rurais pobres do Quênia onde a empresa a instituição GiveDirectly formada por estudantes graduados de Harvard e do MIT um programa de erradicação da pobreza que ganhou a soma de mais de 30 milhões de dólares da Google das empresas do Vale do Silício e passaram a pagar a cada adulto homem ou mulher 22 dólares mensais uma experiência que vai durar 12 anos quando nós estávamos visitando já estava no terceiro ano o pagamento era feito por celular em moeda social pois bem uma pesquisa da Universidade Princeton sobre os efeitos mostram que nós chegamos lá e perguntamos na casa a cada casa que a gente ia quando vocês passaram a receber 22 dólares por pessoa adulta trabalharam mais ou menos muito mais passamos a plantar aqui perto de casa legumes verduras mais produtos outros compraram aparelhos de pescar mais no lago outros compraram uma motocicleta para fazer entrega e assim por diante e qual era a primeira prioridade a gente quando recebíamos marido e mulher nos reunimos e perguntaram e decidimos no que gastar qual a primeira prioridade educação das nossas crianças e adolescentes sobretudo com livros com tudo que pudesse melhorar a educação que efeitos houve do ponto de vista da solidariedade por exemplo dez mulheres aqui da comunidade nos juntávamos e a cada mês uma delas recebia de nós mesmos uma quantidade maior para adquirir algum objeto que custasse mais caro e importante para a vida doméstica que mais efeitos houveram a violência doméstica contra a mulher diminuiu em 51% a violência sexual caiu 66% e especialmente as mulheres se sentiram com muito maior grau de autonomia de liberdade houve portanto muito mais paz nas famílias então eu também visitei a experiência da Namíbia que elegeu um presidente que disse que até 2025 vai colocar em prática uma um programa de garantia de renda básica que para erradicar a pobreza da Namíbia que é ainda um dos mais desiguais mas gostaria de lhe dizer por exemplo em todos esses municípios que tem visitados dentre eles está Garanhul no Agrest de Pernambuco a sua cidade natal 140 mil habitantes por lá há uma mandada mandata coletiva da Fani Bernal presidente do PT composta da Fani das Manas Marília Ferro e Fernanda Limão e elas apresentaram um projeto de renda básica da cidadania então eu até estava querendo ver se em Caetés também está havendo algo semelhante mas sabe que em muitos municípios as coisas estão caminhando bem mas tem uma coisa que eu quero lhe dizer Lula hoje felizmente você teve mais uma decisão por parte da justiça em que foi absolvido junto com Gilberto Carvalho eu quero lhe complementar isso constitui mais um sinal de que em 2022 você vai poder ser o nosso candidato a presidência eu quero aqui de pronto declarar o meu apoio a você pode contar comigo para visitar os mais diversos lugares do Brasil e queria também aqui lembrar uma pessoa tão especial que desde o início do PT lá na na Avenida Osdejú na Vila Clementino quando tínhamos reuniões dos economistas do PT eu interagia muito com era com a Luiz Mercadante com Chico de Oliveira mas também com o nosso querido Paul Singer que já não está mais entre nós mas eu quero lhe dizer viu Lula ainda na próxima quarta-feira será votado em segunda votação portanto de forma definitiva um projeto de lei Paul Singer que institui em São Paulo o marco da economia solidária para estar estimulando as formas cooperativas de produção e Paul Singer você ouviu muitas vezes ele sempre apoiou a renda básica e as cooperativas então eu tenho nele assim numa memória mais alta possível e ele Eduardo o Paul Singer vai ficar na nossa memória não só pela qualidade do economista com a visão social muito apurada mas durante todo o período que eu fui presidente ele trabalhou no Ministério do Trabalho cuidando dessa questão sabe das cooperativas cuidando sabe de ver como é que a gente faz para melhorar a questão da renda das pessoas com a economia solidária mas Eduardo uma coisa que eu queria ponderar para você é o seguinte olha eu acho que nós nunca tivemos um momento tão apurado para discutir renda básica como agora nunca tivemos no mundo inteiro no mundo inteiro ou seja quando houve a crise de 2008 e que houve a quebra do Lehman Brothers ou seja eu lembro que numa das reuniões do G20 o Gordon Brown estava coordenando a reunião e eu dizia para o Gordon Brown que o melhor jeito de a gente recuperar a economia do mundo era a gente dar uma chance para os pobres e eu contava para ele o que significa o que significa para a economia de um país as pessoas mais pobres receber uma ajuda sabe o menor que ela seja o pobre quando recebe uma ajuda ele ele não vai depositar num banco ou comprar dólar ou aplicar na bolsa ele vai aplicar no estômago ele vai no supermercado comprar as coisas para comer e eu cansei Eduardo eu cansei de viajar esse país e cansei de receber propostas desaforadas perguntas desaforadas ah Lula você fica falando de dar de dar dinheiro para o pobre mas tem muito tem muito aposentado que está que está recebendo bolsa família e está dando dinheiro para o neto gastar ah tem aposentado que está comprando Viagra até isso Eduardo as pessoas se incomodavam ah tem pessoa que está comprando dentadura tem pessoa que está comprando lápis olha não importa o que as pessoas comprem o que importa é que ela seja dono do dinheiro o que importa é que ela esteja bem sabe se ela quiser comida vai comprar comida mas se ela precisar de um lápis eu conto sempre a história Eduardo de uma mulher que dizia assim para mim oh presidente antes do bolsa família eu comprava um lápis colorido e cortava no meio para dar metade para cada meta agora eu compro uma caixa para cada uma eu gostei não eu estou me vendo isso para as pessoas saberem o significado de pouco dinheiro na mão do povo o povo faz milagre então eu acho Eduardo que o momento o momento é muito adequado para a gente colocar a questão da renda básica na ordem do dia é muito adequado para você sabe continuar falando continuar gritando continuar debatendo continuar escrevendo porque eu acho que é o seguinte Eduardo se o PT voltar a governar esse país com os setores progressistas da sociedade a gente não pode fazer igual nós já fizemos nós temos que fazer melhor sabe nós temos que aperfeiçoar o nosso jeito de governar então é importante que a gente vá maturando na cabeça do prefeito na cabeça de vereador na cabeça de dirigente sindical na cabeça de setores médios da sociedade que quando a sociedade mais pobre alcançar um degrau a mais na escala social sabe todo mundo vai ganhar nesse país então Eduardo eu hoje tenho mais confeito do que eu tinha ontem e tenho certeza que amanhã eu vou ter mais consciência do que eu tenho hoje do significado da proposta da renda básica nós demos um início com o Bolsa Família mas é preciso aperfeiçoar muito o Bolsa Família é preciso aperfeiçoar muito as políticas sociais para que a gente atinja um padrão de defesa nesse país então Eduardo eu quero que você continue sabe com essa mesma garra com essa mesma motivação sabe convencendo as pessoas do quanto é importante e citando exemplo como você citou eu fui a Maricá esses dias eu fiquei pensando por que que a gente não pensa numa moda mambuca em muitas outras cidades brasileiras dá certo o que tem que levar em conta você sabe que Maricá já tem um fundo soberano que tem 500 milhões já depositado olha nem toda cidade tem sabe a receita que tem Maricá por conta do petróleo então é preciso levar em conta a realidade de cada cidade para a gente não ficar vendendo ilusão mas se cada prefeito tiver disposição por mais pobre que seja a cidade dele é possível ele criar um fundo para cuidar das pessoas mais pobres é plenamente possível e aí Eduardo nós temos que ter consciência do teu papel nisso nós temos que ter consciência da tua proposta das coisas que você já escreveu do discurso que você já fez é preciso regatar tudo isso para que a gente possa através da tua história da tua dedicação sabe do teu gesto de grandeza de atrizar uma coisa quando muitos economistas falavam já vem Eduardo com a proposta dele já vem Eduardo com a proposta dele e você nunca você nunca esmoreceu você sempre continuou defendendo eu acho que isso é uma coisa extraordinária para o PT e para as pessoas que fazem política nesse país Eduardo eu quero que você saiba que você sabe vai ser convidado para muitos debates para muitos debates porque eu acho que nós estamos muito próximo e como a Suprema Corte decidiu em 2022 nós temos que regular definitivamente o renda básica nós vamos ter que regular então é importante que a gente saiba que nós temos uma missão nobre em 2022 seja quem for que ganha as eleições finalmente nós vamos ter que regular a renda básica para que o brasileiro possa melhorar de vida e eu espero que você quando chegar em 2022 esteja com a mesma saúde que você está agora com a mesma disposição que você está agora com o mesmo sorriso e com a mesma crença que você tinha quando tinha 30 anos acreditando que é possível mudar esse país de que um outro Brasil é possível você falou de como lá em Maricá foi instituída a moeda Mumbuca quero lembrar aqui do João Joaquim de Mello o fundador dos bancos comunitários primeiro lá em Palmas em Fortaleza onde 1.500 famílias foram expulsas da hora de Fortaleza foram para o conjunto Palmeira lá um bairro mais distante e eis que ele começou a observar que as pessoas estavam fazendo suas compras seja no centro ou na praia e daí eis que ele criou a moeda Palmas e com muito estímulo a cooperação a economia solidária foi o Paul Singer que persuadiu o Banco Central a reconhecer o Banco Palmas hoje tem 119 moedas comunitárias inclusive por exemplo em pequenos municípios como de Olho d'Água das Flores em Alagoa só 20 mil habitantes então uma proposta que é defendida por um candidato do PL a prefeito Carlos André Enem então coisas assim eu gostaria antes que terminemos Lula dizer uma coisa importante para aqueles que querem saber mais porque se pagar uma renda básica universalmente a todos mas como até para o Pelé para a Xuxa para o presidente Bolsonaro para o Lula para o Eduardo Suplicy para o mais bem sucedido empresário brasileiro sim só que obviamente os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber e é isso que vai criar as condições para que tenhamos muito maior dignidade para a pessoa escolher o seu trabalho sabe certa vez nós tivemos um bom diálogo com o professor Felipe Vampares que tinha estado presente no seu comício em Santos eu levei e ele no diálogo depois você pode ver eu tive um diálogo com ele que está uma hora e vinte de conversa e ele lembra deste episódio quando você tinha falado que importante era garantir o trabalho a todas as pessoas mas ele então refletiu a respeito como é que a renda básica vai permitir que a pessoa escolha melhor o seu trabalho assim como você já leu vamos sonhar juntos do Papa Francisco posso ler para você o que o Papa Francisco fala da renda básica universal pode reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós pandemia por isso acredito que seja a hora de explorar conceitos como da renda básica universal a renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral garantindo as pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza daria aos indivíduos a segurança básica de quem precisa eliminando o estigma do seguro desemprego facilitaria a mudança de um trabalho para outro como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade inclusive para as mulheres poderem por exemplo estarem dedicando parte do seu dia seja para cuidar das suas crianças seja para os trabalhos domésticos ou nós também homens não é que precisamos fazê-lo Eduardo aliás eu estive com o Papa Francisco Eduardo tentando conversar com ele sobre a questão de eu queria viajar o mundo e procurar outros presidentes para discutir a questão da luta contra a desigualdade certo lamentavelmente depois que eu visitei o Papa eu fui ao Conselho Mundial de Igreja lá em Genebra e depois começou a pandemia e eu não pude viajar mais fiquei em casa eu estou em casa desde março desde março do ano passado eu só saí para Iacuba gravar um documentário com o Wallace Stone e depois não foi possível gravar porque eu peguei pandemia lá peguei o Covid 19 lá sabe aí eu fiquei 16 dias trancado sabe e vim embora e não consegui fazer o documentário mas eu estava doido para poder conversar com alguns presidentes no mundo inteiro e mostrar nós não podemos mais continuar no século 21 fazendo a mesma coisa que foi feita no século 20 Eduardo não é possível que a gente não tenha avançado eu tenho durante todo o tempo que eu fui presidente Eduardo eu briguei muito só Samorim e eu para que a gente criasse uma governança global através do conselho de segurança da ouro não pode mais ser cinco países só sabe era preciso que entrasse o Brasil era preciso que entrasse o México ou a Argentina era preciso que entrasse três países da África era preciso que entrasse a Índia que entrasse a Alemanha que entrasse o Japão sabe não pode ficar só assim que ainda os americanos com poder de veto sabe não tem sentido e quando tem uma crise como essa sabe ao invés de você ter uma governança global que pudesse cuidar o seguinte como é que os países pobres vão comprar vacina se não tem dinheiro os países ricos deveriam já ter tomado a decisão de que a vacina será um bem público e que as pessoas não terão que pagar as pessoas receberão a vacina de graça né então para a gente incluir a renda básica no mundo é preciso que haja uma maior consciência dos principais líderes do mundo inteiro essa gente não pensa no povo pobre Eduardo eu participei de todas as reuniões do G8 Eduardo eu participei de todas as reuniões do G20 enquanto eu fui presidente Eduardo a pessoa o nome trabalhador a pessoa pobre não aparece naquelas reuniões Eduardo não aparece ou seja me parece que os governantes do mundo não sabem da existência de pobre não sabem da existência do povo que vive no chão de fábrica trabalhando para sustentar o restante da sociedade então é preciso que a gente mude a nossa visão sobre o mundo e eu acho que você é uma figura Eduardo que isso existe a sua vida inteira eu acho que o reino da barca cidadã depois da pandemia vai voltar com muito mais força com muito mais força e eu acho que não é possível que a gente não consiga fazer com que o mundo possa adotar isso se o Brasil se o Brasil sabe tiver um presidente democrata um presidente que tenha preocupação os BRICS podem fazer isso Eduardo os BRICS podem fazer isso a América do Sul pode começar a fazer isso a gente pode diluir a partir da constatação das nossas vulnerabilidades quando governamos esse país e que não conseguimos implantar determinadas políticas por isso é que eu te preste o querido olha não perca a sua garra sabe nesse momento que você está completando 80 anos de idade por favor Eduardo não permita que não na mais de vida me tire qualquer qualquer vontade de brigar sabe você deve seguir os passos da dona Filomena sabe melhor quanto mais velho mais agressivo mais disposto a não se entregar a velhice ela se luta para quem não lutar quem quer lutar a gente deixa a velhice para trás Eduardo Lula deixa eu só lembrar uma coisa assim tão querida para mim minha mãe faleceu em 2013 aos 105 anos mas nos últimos períodos da vida dela por exemplo eu a levei para participar de um comício seu ela também foi esteve presente na sua uma posse de 2000 no início de 2003 eleito em 2002 e ela aos 95 anos em 8 de janeiro de 2004 foi a cerimônia de sanção do projeto de lei onde você estava lá com a Marisa numa inclusive Felipe Vampares foi convidado e da mesma maneira que o Brasil foi o primeiro país do mundo a ter uma lei sancionada aprovada por todos os partidos e sancionada pelo presidente no caso Lula agora o Brasil tem a chance de ser o primeiro país do mundo a implementar a renda básica quando eu estive com a Mônica em Raida era da Índia num dos últimos congressos internacionais da rede mundial da renda básica ao dialogar com o Felipe Vampares Guy Stenning e outros grandes conhecedores do conceito Guy Stenning falou olha eu tenho a convicção de que nos próximos cinco anos um país talvez de tamanho médio vai estar adotando a renda básica universal eu tenho a convicção Lula e você com essas suas palavras com esse nosso encontro hoje pode estar certo você me anima ainda mais para que eu no limite das minhas energias mas eu felizmente vou continuar fazendo exercícios como você faz para manter a minha boa saúde e assim poder atender os convites porque todos esses municípios que eu mencionei para você tem me convidado para ir fazer palestras lá logo que acabaram a pandemia do coronavírus então eu quero dizer estou com muita vontade de lhe acompanhar eu tenho uma missão agora daqui para frente não preciso ser candidato em 2022 eu agora tenho a missão de ajudar especialmente a você e todo o PT e todos os demais ainda há pouco me ligou aqui para cumprimentar pelo aniversário o Geraldo Alckmin ex-governador e eu falei da importância da renda básica que eu iria conversar com você e tudo interessante que o Fernando Henrique Cardoso no seu último livro também está defendendo a renda básica então praticamente pessoas em todos os partidos seja Marina Silva seja Ciro Gomes seja e outros estão defendendo a renda básica eu queria também aqui dizer uma palavra de de sentimento de pesar por mais de para todas as famílias de mais de meio milhão de brasileiros que infelizmente nos deixaram e gostaria que a nossa reflexão final seja de solidariedade a essas famílias que perderam seus entes tão queridos Eduardo Eduardo deixa eu lhe falar uma coisa eu estou eu estou notando aqui nessa conversa nossa que já está fazendo uma hora que eu não vi você tomar nem um pouco de água estou tomando sim está aqui água está aqui não tomei um pouquinho de água sim porque senão eu me corrobo tomar água mas deixa eu lhe falar uma coisa Eduardo você lembrou uma coisa importante a gente não pode terminar essa reunião e esse encontro do aniversário do Suplicy sem prestar nossa solidariedade aos familiares das 500 mil pessoas que já morreram de Covid-19 aliás eu e você temos um amigo comum que está internado com o presidente Devani Ribeiro ele foi internado essa semana de Covid mas ele me parece que saiu já está ótimo sabe eu acho que Eduardo sabe nós temos um governo genocida que não tem nenhum sentido humanitário que não tem nenhum nenhum sentido de solidariedade que não pensa no povo ele só pensa nele e nos milicianos deles e nas mentiras deles e eu acho que o país não pode comportar sabe uma pessoa dessa governando o Brasil por isso é que nós temos um compromisso muito sério de mudar a história desse país Eduardo sabe que seja alguém democrata que seja alguém que tenha compromisso com o povo que seja alguém sabe que tenha um mínimo de responsabilidade com esse país portanto Eduardo eu queria terminar nossa reunião dizendo pra você é o seguinte Eduardo eu sinceramente quando eu vinha conversar com você eu lembro que o Brasil nunca teve um prêmio Nobel da Paz você sabe eu não sei eu imaginava que o João André do Quarto poderia ter ganhado quando ele escreveu aquele livro A Geografia da Fome eu penso eu penso que o Dr. Evaristo Arnes poderia ter ganho na década de 70 porque era uma figura extraordinariamente defensora a Vida Arnes poderia ter ganho o prêmio Nobel da Paz eu acho que quando a ONU decretou o Brasil fora do mapa da fome sabe a cooperativa Rousseff poderia ter recebido o prêmio Nobel da Paz em nome do Brasil eu acho que quando nós tiramos 40 milhões de pessoas da pobreira a gente poderia ter sido e eu vou lembrando das pessoas eu vou lembrando das coisas que aconteceram no mundo e eu o Betinho o Betinho também o Betinho poderia ter ganho tivemos muita gente que poderia ter ganho mas o Brasil nunca foi lembrado o Brasil nunca foi lembrado eu lembro que uma vez uma pessoa muito importante falou assim pra mim eu estava na Suécia falou assim pra mim eu Lula se você deixasse de apoiar o presidente Chaves você ganharia o prêmio Nobel eu falei mas se ganhar um prêmio significa esquecer um companheiro eu estou fora não faz parte do mesmo objetivo e agora Eduardo eu peguei hoje como eu ia falar com você eu peguei a relação de todas as pessoas que ganharam o prêmio Nobel bem do Adolfo Esquivel em 1980 Eduardo um por um alguns eu conheço pessoalmente agora Eduardo é o seguinte olha tem muita gente importante tem muita coisa nobre aqui agora não tem nenhuma pessoa que teve a dedicação que você teve de acabar com a miséria sabe no mundo não tem ninguém não tem nenhum senador não tem nenhum presidente não tem nenhum advogado não tem nenhum economista que dedicasse tantos anos de vida com você tem dedicado com o objetivo de acabar com a miséria no seu país e no mundo então eu acho eu fico pensando que um dia quem sabe o Pedro Falco se reúne sabe para discutir o plano 9 lembro que aqui no Brasil teve um economista chamado Eduardo Suplicy o feio da vida dele sabe ou dedicou grande parte da vida dele em defesa de ajudar o povo pobre desse país sabe eu acho que é uma coisa extraordinária e eu queria continuar conversando com você não hoje Eduardo porque eu acho que daqui para frente você tem que ser olhado com muito mais carinho acho que as pessoas tem que compreender melhor o significado do que foi o Bolsa Família as pessoas tem que olhar o significado do que foi a política da inclusão social mas as pessoas tem que olhar o que foi o significado da tua dedicação da tua luta sabe em defesa da renda básica eu acho que é preciso cada pessoa olhar para você sabe e ter orgulho de ter orgulho sabe de uma pessoa que veio de onde você veio da origem que você tem que poderia não estar preocupado com o povo pobre dedicou e dedica tanto tempo da sua vida preocupado de ajudar o povo pobre desse país a pelo menos comer três vezes ao dia pelo menos ficar o safo e vestir ter acesso à cultura ao laver ou seja as pessoas terem o direito de viver com decência por isso Eduardo eu peço a Deus que você tenha pelo menos sabe mais uns 80 anos pela frente de vida que não se transforme num velho chato para não perturbar a Bônica sabe que não se transforme num velho chato para não perturbar teu filho aliás eu quero que você dê um abraço em todos eles e dizer para você Eduardo você sabe que você sabe que nem todo irmão da gente eu tive oito é um grande companheiro mas todo companheiro é um grande irmão e você Eduardo é um dos grandes companheiros que eu construí na vida sabe e companheiro é bom porque é a gente que escolhe irmão a gente não escolhe companheiro a gente escolhe e você eu tenho o prazer sabe de 1975 ter tido a honra de te convidar e te conhecer e travar essa amizade extraordinária sabe de quase 50 anos de relação política entre nós dois Eduardo é é com muito carinho com muito carinho que eu me despeço de você sabe que você tem da minha parte um respeito profundo sabe ter um carinho por você como ser humano como político como sabe como como acho que tem poucas pessoas que mereceram de mim o respeito que você merece querido então continue a tua briga cabeça erguida não deixe nada te abater continue fazendo ginástica continue levantando sabe cuido muito da sua panturrilha faça muito exercício de levantar porque o problema nosso na idade é que a gente pode cair então não se deixe cair querido no último jogo que nós fizemos lá no campo do sem terra você caiu um pouco você foi tendendo o equilíbrio e andou quase 50 metros para cair ou seja mas eu sei que você está bem eu estou vendo a tua cara eu estou vendo você estar bem está sorrindo bem sabe então eu peço que Deus continue cuidando de você Eduardo e que você continue sendo essa figura nobre extraordinária que o Brasil colocou no mundo e que a dona Filomena pariu para o bem do Brasil um abraço querido feliz aniversário que Deus te abençoe abraço Mônica abraço nos filhos sabe e um beijo um beijo no coração Eduardo também continue sendo a figura humana que você é querido também quero muito abraçar a Marisa no céu a Jane agora seus filhos quero lembrar uma das iniciativas inovadoras que você teve foi em todos os natais e eu sempre estive com você nos encontros com o povo da rua a população em situação de rua lá muitas vezes com o padre Júlio Lancelotti e com os catadores de material reciclado a 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 que cantou e falou para você e tantos outros o Anderson Lopes Miranda e e queria até lhe contar em 2019 o o o Darcy Costa coordenador nacional da população em situação de rua pediu para eu fazer uma palestra para eles que foi lá no 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 em cima da 23 de maio depois de hora e meia de explicação eles disseram ah nós queremos escrever uma carta ao presidente da república para que logo se institua a renda básica da cidadania e eles escreveram mandaram para o Bolsonaro o Bolsonaro foi enviado lá para o ministro então Osmar Terra e mandaram uma carta respeitosa e tudo mas dizendo que ainda está muito difícil pensar nisso mas eu acho que com a sua nova com a sua eleição em 2022 eu vou dedicar toda a minha energia para que quem for eleito mas eu espero que seja você e me coloco à sua disposição pode me chamar vou percorrer o Brasil junto com você e em outros lugares posso lembrar teve um dia que eu cheguei fui te visitar lá no seu apartamento com a Marisa dezembro 2002 Lula alguns amigos estão me dizendo que eu deveria ser pré-candidato para presidente mas se se eu for e com isso vá prejudicar a você o partido me diga daí você falou olha Eduardo por tudo que você fez na vida e no PT você tem todas as condições vai lá na direção do partido e se coloque e aí aconteceu e aí quando houve a primeira vez na vida dos partidos políticos 17 de março de 2002 uma prévia em que 178 mil pessoas compareceram você teve 84,4 eu tive 15,6% dos votos e daí eu falei eu estarei batalhando por você até fechar as urnas quando terminou a eleição no primeiro turno bom daí você venceu no segundo turno na primeira reunião do diretório nacional Silvinho Pereira falou olha queremos agradecer o Eduardo Suplicy porque sempre que o Lula por exemplo estava num comício em Porto Alegre precisava alguém em Mato Grosso ou Belo Horizonte e tal e aí a gente pedia você ia e aconteceu que terminado o primeiro turno eu fui no médico ele falou você está com câncer na próstata tem que operar quando vai ser tem que ser amanhã cedinho e daí eu fui operado no segundo turno não deu para fazer a campanha como queria mas ao terminar o dia da eleição no segundo turno minha primeira caminhada foi até o colégio Madralix onde eu votei no segundo turno para presidente em Luiz Inácio Lula da Silva espero fazê-lo de novo em 2022 tá um grande abraço obrigadíssimo Lula que Deus também foi um beijo no coração querido felicidade anjo que Deus tira câncer que Deus tira e que Deus tira tira e tira